Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Dani Mesquita e hoje a nossa aula é sobre pré-modernismo, um conteúdo importante para você, aluno da segunda série do Ensino Médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Vamos ver o que a nossa aula tem de especial hoje para você. Nessa aula de pré-modernismo, nós vamos ver então o nosso eixo temático com habilidade, que é o que eu gostaria que vocês desenvolvessem durante a nossa aula. Vamos ter um iniciando para falar um pouco sobre o pré-modernismo, o contexto histórico, as características e no final, autores e obras, que é uma parte também muito importante para você, aluno. As referências bibliográficas sempre para você continuar estudando aí na sua casa, pesquisando, procurando mais conhecimento. Combinado? Vem comigo, vamos para a nossa aula, que eu tenho certeza que vai ser show de bola. O eixo temático da aula de hoje. Estudo do texto literário, relações entre produção literária, processo social, concepções artísticas dentro do pré-modernismo. A habilidade é estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos no contexto histórico, social e político do pré-modernismo. Então vamos falar sobre pré-modernismo. Dani, em que época que nós estamos para eu entender? Nós estamos no início do século XX. Então nós vamos trabalhar esses primeiros 22 anos do século XX. Por quê? Porque o pré-modernismo vai até a semana de arte moderna. Quando começa a semana de arte moderna, aí nós já temos sim o modernismo efetivamente. Combinado? É uma fase literária. O pré-modernismo não é uma escola literária, não é um movimento literário. É uma fase de transição. Estamos saindo do século XIX, entrando no século XX e muitas coisas vão mudar, principalmente na cabeça dos nossos intelectuais. Por isso, não é considerado uma escola literária. É só um momento de transição, saindo lá do simbolismo para entrar no modernismo no século XX. Por ser essa fase de transição, é o que nós chamamos de um período sincrético. Ou seja, dentro do pré-modernismo existem características modernas, mas também existem características românticas, simbolistas, parnasianistas, realistas, naturalistas. Então, toda aquela bagagem que veio do século XIX também vai aparecer nesse período, que é chamado de um período sincrético, porque não é uma escola literária, é um momento de transição. O contexto histórico. O que acontecia aqui no nosso Brasil? Nós estamos no momento da transição da república. A gente sai da república da espada para a república oligárquica, ou seja, aquela parte do café com leite, está muito presente ainda em São Paulo e Minas Gerais. E aí, vários conflitos estão acontecendo no nosso Brasil afora. Revolta da chibata, revolta da vacina, guerra de canudos. Guerra de canudos é algo muito importante para o pré-modernismo. E nós vamos ter também a Primeira Guerra Mundial. Então, é um contexto histórico muito conturbado, onde tudo que está acontecendo no mundo reflete dentro do nosso Brasil e, consequentemente, dentro da nossa produção literária. Quais são as principais características dessa fase literária? Nós vamos ter muita denúncia, muita investigação. Uma característica bem realista essa, né? Porque é preciso valorizar o que é do Brasil. Existe um nacionalismo, um regionalismo, mais a denúncia e a investigação é o que mais se pontua, né? E isso faz com que se rompa com aquela forma mais rebuscada que a gente tinha de produção. O texto pré-modernista, ele é mais claro, ele é mais objetivo, ele é direto ao ponto. Uma linguagem, às vezes, até coloquial. Existe aquela parte do sincretismo estético, que eu falei para vocês já, que é a mistura de várias escolas literárias. E o que nós vamos ver perfeitamente acontecendo é a valorização da nossa cultura. Vai ser dado um valor muito maior agora para o caipira, para o sertanejo, para o caboclo, que são as pessoas que estão construindo a nossa história. Então, nós vamos perceber esse regionalismo dentro da obra, valorizando e não mais criticando a cultura popular brasileira. Além de ser uma preparação para a contemporaneidade. Então, é algo que vai nos preparar para tudo de bom que o modernismo vai trazer. Dani, quais são os autores e as obras principais do pré-modernismo? Isso você que é estudante precisa saber, vamos dizer assim, de cor mesmo, tá certo? Então, nós vamos ter os Sertões, de Euclides da Cunha, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Canaã, de Graça Aranha, Urupês, de Monteiro Lobato, e Eu, que é uma reunião de poesias de Augusto dos Anjos. Essas cinco obras são importantíssimas para você que está estudando essa última escola literária estudada na segunda série e que na primeira série a gente retoma um pouquinho, na terceira série a gente retoma um pouquinho. Então, Sertões, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, Canaã, Urupês e a reunião das poesias de Augusto dos Anjos, que tem o título de Eu. Vamos, então, falar sobre cada um desses autores das suas obras. Nós vamos começar com a parte lírica, a parte de poesia, que é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é nordestino, nasceu na Paraíba e foi o poeta mais importante da fase pré-modernista. Ele era formado em Direito, mas também era professor, professor de Geografia. Então, no seu único livro, que é Eu, o único livro que foi publicado, estão 58 poemas que vão ter uma característica muito especial. Por quê? Porque Augusto dos Anjos foi o primeiro poeta que conseguiu usar uma linguagem não poética. Por exemplo, com a palavra cadáveres fétidos, a expressão cadáveres fétidos. Ele traz esse vocabulário mais agressivo, uma obsessão pela morte, algo que vai aparecer bastante nos seus poemas. Segundo autor, Euclides da Cunha. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque foi quando eu disse a questão da Guerra de Canudos, o tanto que o contexto histórico influencia na produção literária. Então, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. A literatura é fruto do que as pessoas estão vivendo. Euclides da Cunha era um carioca que publicou várias obras. Por exemplo, Ondas, são vários os textos. Agora, quando acontece a Guerra de Canudos, em 1897, lá no interior da Bahia, é que ele consegue, relatando o que acontecia na guerra, escrever a sua principal obra, que é Os Sertões. Então, nunca se esqueça de que Os Sertões, de Euclides da Cunha, vai ter muita influência do contexto histórico e da Guerra de Canudos. E é uma obra lançada no iniciozinho da fase pré-modernista, no ano de 1901. Combinado? Outro autor que produziu muito, que vai trabalhar também no modernismo, que foi alguém que teve uma importância fundamental, é Lima Barreto. Lima Barreto também era carioca, só que ele sofria preconceito. Por quê? Porque era negro e pobre. Então, as suas primeiras obras não tiveram tanta repercussão. Hoje, nós conseguimos perceber o valor, mas na época não tinha tanta repercussão. Ele escreveu várias obras, porém, a que eu chamo a atenção de vocês, é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por que chamar a atenção para essa obra? Porque ela mostra a realidade da Proclamação da República. Como que o contexto histórico influencia na literatura. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para isso, para você entender que é fundamental essa característica histórica, o que as pessoas estavam vivendo. Então, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós temos a Proclamação da República retratada de forma muito especial por esse exímio escritor. Outro escritor que você já deve ter ouvido falar, com certeza, é Monteiro Lobato. Ele é famoso pelas suas obras infantis, como, por exemplo, o sítio do Picapau Amarelo. Porém, aqui eu chamo a atenção de uma coletânea de contos de Monteiro Lobato, que é um paulista no meio desses cariocas com o nordestino que nós estamos falando. Urupês, uma reunião de contos, onde o Monteiro Lobato vai mostrar claramente para nós qual a visão que as pessoas têm do brasileiro. E aí aparece um personagem famoso, que nós conhecemos bem, mas que eu gostaria que você, ao ler os contos de Urupês, identificasse melhor, que é o Jeca Tatu. Às vezes a gente pensa assim, ah, Jeca, não vou dar. Mas, todo brasileiro tem um pouquinho de Jeca Tatu. Então, procure ler a obra para você entender. Outro autor que escreveu Canaã, que é muito importante também, foi Graça Aranha. Por que ele é importante, Dani? Porque o Graça Aranha foi mais ou menos, vamos dizer, o maior responsável pela Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em 1922. E, além disso, uma das coisas que acontece também, que ele faz parte, é da fundação da Academia Brasileira de Letras. Porém, no final da sua vida, esse nordestino, aqui temos mais um nordestino, ele rompe com a Academia Brasileira de Letras, porque ele até participa de uma conferência, né? E faz uma declaração muito, vamos dizer assim, para a época, muito arrebatadora, quando ele diz que foi um equívoco criar a Academia Brasileira de Letras. É quando eles estão com choque nas suas visões, aí eles têm essas saídas assim. Certinho? Eu tenho certeza que você aprendeu muito, que você vai pesquisar, que você vai ficar atento a esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante. Eu quero só te relembrar mais uma vez que o pré-modernismo não é uma escola literária. É uma fase de transição do século XIX para o século XX, e ele encerra em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Você precisa saber esses dados, além das obras que são muito importantes. Combinado? Muito obrigada pela sua companhia, procure mais, estude um pouco mais, para que você consiga aprofundar os seus conhecimentos. E não sai daí, porque após o intervalo, temos aula de matemática com o professor, o Jefferson, para você que é estudante da segunda série do Ensino Médio. Fiquem com Deus, se cuidem, novembro azul, não esquece, fala para o papai, para o vovô, para o titio, todo mundo fazer o exame, prevenir contra o câncer. Combinado? Beijão no coração, fiquem com Deus e até a próxima.